Ela Passa o Dia Por descuido ou não, suas mãos sempre tocam nas minhas A emoção faz meu corpo gelar e vibrar de prazer Muitas vezes sou eu quem atende o seu namorado Foi engano ou ligue mais tarde, eu penso em dizer Mas meus olhos procuram por ela e contrariado Eu escondo a tristeza e sofro calado Morrendo de ciúmes, digo é pra você E assim um castelo de sonho me fiz Com amor e carinho, sem ela desfaz Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz E assim um castelo de sonho me fiz Com amor e carinho, sem ela desfaz Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz Acredito que ela espera a minha cantada Se chamo seu nome, ela atende apressada E fica encantada, olhando pra mim Ansiosa ela fala, feliz que já é sexta-feira Mas não sei se ela vai dizer não Ou se vai dizer sim Como não digo nada, ela diz até segunda-feira Até segunda-feira eu respondo e fingo sorrir E a cantada pra aquele chupinho Que vivo sonhando As palavras bonitas, que ando ensaiando Não tive coragem, não me decidi E assim um castelo de sonho me fiz Com amor e carinho, sem ela desfaz Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz Mais um fim de semana que vem e que vai E de novo a saudade que entra e não sai Outra vez até segunda-feira é tempo demais E assim um castelo de sonho me fiz Com amor e carinho, sem ela desfaz Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz Mais um fim de semana que vem e que vai E de novo a saudade que entra e não sai Outra vez até segunda-feira é tempo demais